Olá, Cassiano Bettencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h35 da manhã do dia 25 do 10 de 2024, sexta-feira, fechando a semana. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição, link para a lojinha. Também lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Isso não é, de qualquer forma, um módulo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume extremamente baixo novamente. Tem aí uma sequência de volume baixo há bastante tempo. Acontecimentos a gente ficou ontem resumindo, tirando aí os resultados divulgados, a gente ficou resumido ao IPCA 15 vindo, acelerando e acima do esperado. Está em grande parte ali por energia elétrica, que é algo que a gente já tinha comentado, já era esperado. Está aqui como comentado justamente, é reflexo de fatores exógenos, como especialmente as questões climáticas, afetando redução de pluviosidade, seca e por aí vai. Reforço, não ver a motivação para o aumento dos juros, uma vez que juros não vai resolver esse tipo de questão. Então assim, você vai estar atacando outras partes que não são um problema, tentando resolver uma parte que naturalmente, passando essa temporada de maior seca, tende a se resolver, de modo que você vai estar enfraquecendo a economia para depois ver uma batida no contra, mais agressiva, que não faz sentido. Mas de qualquer forma, o Banco Central vai fazer o que o Banco Central vai fazer. Só digo que estruturalmente não vejo sentido para a continuidade de ciclo de alta de juros ou qualquer coisa do gênero. A gente teve inclusive uma queda agressiva do preço de passagem aérea, que foi algo que a gente comentou lá atrás, quando a passagem aérea e combustível era justamente os fatores mais fortes pressionando o IPCA. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, o grid Minerva Zemp e XP. E dúvida, dúvidas eu sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Ativos, chamando a atenção e no Compom da Tese à noite, falando aí, meio que dando o resumão da semana. Valeu galera, beijão!